Trazendo esse modelo aqui de brinco pra vocês hoje, beleza? Fazer outro par desse azul. Nós vamos precisar de seis pedaços de linha de uns 25 centímetros, mais ou menos. A gente vamos pegar uma aqui e vamos dobrar ela no meio. Deixar um espacinho aqui, ó. Dobrar ela no meio. Vamos prender ela aqui. A gente pega os outros pedaços, cinco que sobrou. Ó, a gente dobra ela no meio. Vou dar um nó aqui, ó. Vamos colocar ela aqui dentro. Mais uma outra. Dá um nó e coloca ela aqui. Coloquei cinco pedaços. A gente vai separar assim, ó. Um lado com seis linhas e o outro com seis. A gente prende aqui. Desse lado aqui a gente separa pra lá. Vamos fazer assim, ó. Pegar essa primeira linha aqui de cima. E vamos trazer ela aqui pra baixo. Deixa eu tá aqui. Module. Tá. Okay. Tá. A gente vai deixar ela aqui Pra gente pegar essa outra Traz aqui pra baixo E a gente não vai passar em cima dessa A gente vai deixar ela aqui, as duas Todas que a gente trouxer pra cá A gente não passa ela por cima Só vai passar o downline essas daqui Que tá de lado Chegamos aqui na última A gente só vai dar um nó Entre elas A gente faz isso dos dois lados E ele vai ficar assim Desse jeito Então a gente vamos pegar Essas duas linhas do meio Que ficou aqui Vamos dar um nó entre elas E vamos trazer Separa os lados e vamos Traz elas aqui pra fora E aí Vamos lá. Trouxe um lado, agora a gente traz o outro. A gente trouxe um lado, agora a gente trouxe uma linha e vamos trazer mais uma. A gente dá um nó nas duas que ficou no meio, separa aqui as linhas de cada lado e vem fazendo. Vem puxando aqui, ó, pra fora. A gente vai mudar um nó nessa aqui também. E é só fazer do outro lado, ó, vai ficar duas linhas. A gente trouxe essas linhas aqui, ó. E é só fazer do outro lado também. E daí ficou as duas, ó, trouxemos as duas. E a gente vai pegar essas duas linhas que ficou aqui no meio e vamos colocar uma miçanga nela. Aqui, ó. Já tá com a miçanga, a gente empurra. E a gente prende. A gente pega essa linha aqui de fora e vamos trazê-la pra cá, ó. Pra fechar a miçanga aqui, ó. Pra fechar a miçanga aqui, ó. Fizemos até a primeira linha da miçanga, ó. O lado a gente já fechou ela. Agora a gente vai pegar esse outro lado e fechar ela aqui também. Daqui já fechei ela. Daqui a miçanga ficou fechada. Daqui agora é só a gente, igual aqui, a gente vai fazer essa parte, ó. Faz quantas quiser. Essa aqui tá com quatro. Essa aqui tá com cinco. Daqui é só vem pegando essas linhas de fora e vem fechando o nó. Quantas quiser. Quantas vezes quiser ou quantas vezes der pra fazer com a linha que você tá aí, ó. Vou fazer com quatro, pra ficar o par daquele ali, não que aquele ali eu fiz com quatro. Aqui eu vou fazer quatro também. Aqui eu já acabei nos quatro, ó. Vamos finalizar ele. A gente corta bem rente aqui. Aqui, queima, tá feito o nosso brinco. Beleza, rapaziada? Se tem dúvida, deixa aí nos comentários aí. Beleza? Valeu. Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada?